Piazza para a gente finalizar você foi pescar com um homem como é que faz a história da pescaria com o Pelé meu filho e essa foi isso foi durante a preparada da Copa de 70 foi para as eliminatórias eliminatórias estava na Gávea onde que era a concentração do Flamengo concentrado e paz na Gávea não era um córregozinho certo mas até o fundo do córrego não era que barro nem nada as laterais era tudo arrumadinho né e aí resolvemos sair da concentração do Flamengo pegar as varas ficar pescando lá para poder ver se pegava alguma coisa aquilo ali aquilo ali ela não fala que foi ridículo mas mas alguma coisa que ela bom e ele resolveu aí também pescar eu falei assim eu queria ver se pegasse um peixe mas não tinha peixe grande é só a lobaria e olha a coisa assim mas o Pelé gostava então de uma pescaria de pelo menos pelo menos da resenha é eu tenho certeza que naquele tempo se arrumasse oswaldo para ir no Rio que desse eu acho que ele ia ficar com certeza é era muito simples era eu acho que chegou onde chegou por merecimento sabe eu eu não particularmente posso queixar nada dele porque ele sempre ajudou a somar dependendo da qualidade técnica dele né seu maior jogador jogador que ele também tinha na época mas ele sempre chegou a somar e nunca utilizou de seu Pelé então eu tô te falando no primeiro jogo da nossa seleção lá na México né da copa quando travesti ar e que todo jogou muito alegre bateu palma toda eu fora como se tivesse ganho título ele tirando a culpa já sentou do meu lado assim e ele quando estou bateu palma dizendo moçada moçada ó foi bom foi bom mas precisa melhorar muito mais com isso e disse para mim ali quando sentou já tirando tem que falar assim se não tem ele usou até a expressão com todo o respeito ele fala assim não estão se não tem neguinho aqui que a gente acha que já é campeão é porque ele era um cara eu tiro curto a copa do mundo a competição tiro curto né não olhar no piscar de olhos e ganha no piscar de olhos e perde então foi esse detalhe que a gente viu porque que ele chegou a ser considerado atleta do século atleta do século não só pelas qualidades técnicas também o comportamento os detalhes que ele aprendeu muito né no Santos faz a diferença é um ser humano né é diferenciado é aí não é só Pelé o Edson também isso exatamente